Fala galera, aqui quem fala é o Pox, estamos ao vivasso aqui para cobrir a Season 6 do Apex, eu e meu maravilhoso chat aqui, se você não tá na live são bananão, já falei pra vocês, live sempre na descrição aqui. Hoje nesse vídeo, vai ter, eu acho que vai ter vídeo do passe de batalha e esse aqui, não sei o que eu vou lançar primeiro, tá? A gente vai testar a Rumpert, que é a nova lenda, e aproveitar e testar a Volt também, já faz o mesmo vídeo, né chat? Então é isso, tá? Vamos lá, primeiro, deixa eu pegar um shieldzinho pra ficar bonito aqui, ó, que a Rumpert é, né, colorida, tem que ser colorida, lembrando que os shields foram nerfados agora, todos os shields tem menos de 25 de vida. Né? Mexeram num TTK do jogo que eu sempre achei perfeito, a gente vai, se pá, vai rolar um vídeo de opinião depois, beleza? Enfim, vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui, véi? Não sabia que tinha esse bagulho aqui não. Vamos lá. Passiva! Carregador modificado, maior capacidade de carregador e recargas mais rápidas ao usar metralhadoras leves e minigun. Então vamos pegar então, primeiramente, Devotion, Devotion, né, Devotion é uma Devotion. Com Octane, 36, normal. Com ela, 41, 5 a mais. E funciona a mesma coisa pros carregadores? 55. Não? Ué, só fica... Só é maior sem carregador estendido, é isso? Ou tá bugado? Será que tá bugado? Porque aqui não aumentou a capacidade de munição, não. Ah, tá bugado, beleza, beleza, tá bugado. É 48. Beleza, 48. Aí você mudar pra ela, vai pra... 55, 7 a mais. Ó, 7 balinhas, 7 balinhas. Mas é aquele negócio, é uma passiva que te força a jogar com algumas armas pra funcionar, senão é inútil. Se você não joga de Devotion, de L-Star, que ela também retarda o superaquecimento, ou de Spitfire, é uma passiva que é meio inútil. Basicamente, vamos ver a Spitfire aqui. Spitfire, fire. Estamos com 40. Com outros. Tá bugado, né? É, tem que ficar jogando no chão. É, 5 balas pra tudo, né? Aí, conforme o carregador vai aumentando, 55. E 63. Aqui são 8 munícipes. Deve ser uma porcentagem a mais, então, né? Beleza. Vamos ver o recarregamento. Com ela. Beleza. Com qualquer outro. Caraca. É bem mais rápido mesmo. Não é um pouquinho mais rápido, não. É bem mais rápido. Interessante. Muito interessante. Beleza. Show de bola. Show de bola. É isso, né? Tem da ult também, né? A ult também, ela quer recarregar mais rápido e tem mais capacidade de... A gente vai chegar na ult dela, beleza? Habilidade tática. Opa, não. Você não. Inclusive, o Crypto foi muito bufado. Foi o mais bufado todos os tempos aí. Cobertura amplificada. Constrói uma barreira baixa que gera uma barreira amplificada de cobertura total que bloqueia tiros recebidos e amplifica tiros disparados. Máximo de 5. Quê? Você bota. Ah, e demora subir, tá? Beleza. Tá, então demora ser ativado. Não é Insta. Tranquilo. E você pode voltar. Recolher a cobertura. Mas peraí. Ué? Tá sem... Tá recolhendo. Por que não está recolhendo, cara? Ah, tá. São 3 cargas que você tem e você pode colocar no máximo 5 no campo. Então é isso. E se colocar duas... Ah, se colocar duas não deve dobrar, né, mano? Colocar... Não, não. Não é possível, né, velho? Vamos testar isso aqui. Peraí. Um minuto, um minuto, chat. A gente vai testar a Kyle Star aí, como vocês falaram. Depois vocês me lembrem, tá? Deixa eu pegar o Wing. O Wing é fácil de fazer os cálculos aqui porque é 45, né? Ah... 45. E aqui? 54. Mano, é bastante a mais. Se de Wing é isso aqui, se você pegar... Nossa, velho. Nossa. Vou até pegar a Volt aqui. Nossa, isso aqui vai derreter, mano. Derreter, velho. Se eu tava achando TTK abaixo já com ela... Peraí. Vamos fazer esse... Esse tira-teima aqui, né, irmão? Dois. Dois não deve. Não deve. Não deve, não deve. Beleza. Que? Olha, será que isso é um bug ou uma feature? Quebrou aqui, velho. Quebrou o bagulho. Se eu atiro... Se eu atiro em dois, quebra, velho. Eu não sei se isso é um bug não, velho. Tá, beleza. Agora, peraí. Quanto de dano ela aguenta? 45, 45, 45, 45, 4. 4, 4. Tá, então 90, 180 de dano? Aproximadamente. E quando ela tá abrindo, um tirinho já era. Isso é interessante. Então, no meio da fight, não vai dar pra mandar um Fortnite, né, velho? Meu Deus! Pá! Já sai construindo igual os outros. Pá! Não, não dá, porque um tirinho destrói. Beleza. Então, tem que esperar, né, armar por inteiro. Show de bola. Peraí, deixa eu armar o bagulho aqui. Nossa, é em qualquer momento da animação de armar, que já é, que, tipo, já era. Destrói o bagulho. Pera, vamos ver de novo. Um, dois, três. Aqui foi 90, 135. Embaixo aguenta bem mais. Então, na hora que for quebrar o bagulho, tem que quebrar aí em cima primeiro. Porque embaixo, você quebra a estrutura por completa. Em cima, você só quebra o vidro. 135. Tem uns 160, 170, né? Entendi. 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai dar 395. 400 de dano, então, tá embaixo, né? Não deve dar pra esconder. Não deve dar pra esconder embaixo disso aqui só, né? Deve dar pra ver sua cabeça por cima, né? Mas tranquilo. Achei interessante, achei interessante. Vamos lá, então. Ultimate. Sheila. Minigun estacionária. Posiciona uma metralhadora montada, que qualquer um pode usar. Alta capacidade de munição, longo tempo de recarga, máximo de três. Você pode colocar três miniguns, um pra cada um dos seus teammates ali, irmão. Show de bola. E é isso. E vamos colocar, então, a minigun. Vamos testar com a barreira e sem, beleza? Operar. Operar. Dá pra recolher também? 173 de munição. Porque eu tô com ela, né? Sem ela, sem a passiva dela, deve ser 150. Pera. Ah, você não mira com a ADS normal do mouse. É o shift que mira. Então, calma aí. Interessante. Entendi, entendi, entendi. Ah. Ah, é mesmo? Ah, não vira por completo. Ela só vira isso aqui, ó. Não vira mais, ó. Não dá pra ser 360. Ela cobre um campo de, sei lá, 120 graus, basicamente. Não, acho que... É, deve ser 120, 110, por aí. Ela demora pra atirar, ó. 1, 2, 3, cliquei. Ela tem um recoil, mais ou menos. Ó, eu não vou controlar o recoil dela. Ela vai subir um pouquinho só. Mas depois ela meio que... Não. Ela vai indo. Ela vai indo. Ela vai subindo. Mas é muito fácil controlar o recoil. Acho que não tem esse problema. Vamos ver quanto tempo demora pra recarregar. Isso é com a passiva dela, né? Tem que lembrar disso. Muito fácil controlar o recoil. Não parece que... Mano, deixa eu ver de longe isso aqui, chat. Vamos ver de longe. E, ó, ó, recarrega muito rápido. 93, 94, 95, 95... Nossa, carrega muito rápido, irmão. Que isso? Vamos ver de longe como que é. Nossa, véi. É muito forte. É muito forte, cara. Que isso? A distância voltou, véi. Aí, ela via... Tipo, ela fica assim, ó. Ela faz assim, ó. Meu amigo. Beleza. Beleza. Entendi. Deixa eu botar uma barreira aqui. A gente pegou, né? Não sei se tá pegando não, mano. Aquele ali não tá pegando não, ó. A barreira tá aqui, ó. Ali acho que não tá. Ela espalha um pouquinho. Ela espalha um pouquinho sim, véi. Caraca, começa a pegar fogo. Que da hora, da hora. Gostei. Entendi, entendi. Bem, não é tão simples quebrar, cara. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 45, 90, 180, 360. Deve ser 350 de dano pra quebrar ela, né? Não é tão complicado, mas também não é tão pouco, né, véi? Vamos testar com a... Vocês pediram pra testar com a L-Star. Pra ver o quanto que a passiva dela faz demorar pra superaquecer, né? Vamos testar com um outro personagem. Só pra gente entender aqui. Superaqueceu. Beleza. Tá. Não, é... A passiva é uma passiva bem considerável, mano. Só que é aquele negócio, né? É pra algumas armas em específico. Se você curte jogar com essa arma, você vai aproveitar bastante a passiva. Porque a passiva é fartinha, mano. Passiva é fartinha. Pra essas armas em específico, é fartinha. Eu acho que se fosse no geral assim, deveria ser um pouquinho nerfado pra balancear, né? Vamos testar. Vamos testar a Thermite. Thermite com a barreira. Ah, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Você vai jogar... Só que... A Thermite... A Thermite, ela só dá dando embaixo, né, mano? Então vai ser bem mais complicado, né? Porque não dá pra você quebrar o vidro, cara. Uma Thermite, vamos ver. Não, não vai nunca quebrar isso aqui, uma Thermite. Eu acho que duas quebraria. Ah, se for com duas Thermite... É, mas gastar duas Thermite pra quebrar uma barreira é muita coisa, né, cara? Vamos combinar aqui, chat. Sério mesmo. É uma barreira. Vai ter mais cinco, velho. Vai ter mais quatro. Nem duas. Nem duas. Isso aqui vai ter que ser na bala mesmo, viu? Ficou muito bonito esse rosinha, barra vermelha, sei lá o que é isso. Nossa, isso é uma diferença muito considerável, cara. Trinta a mais, basicamente, velho. Que isso? 435. 522. Jesus. Jesus. É uma personagem que pra você... Ela é meio que estática, né, cara? É meio de marcação, velho. Então eu tô curioso pra ver como vai ser utilizado, principalmente no competitivo. Se ela entrar no competitivo, porque com o Crypto atual, Bloodhound, Raid, não sei, não... Sei lá, talvez ela não entre não de começo, cara. Porque o Crypto foi muito, muito bufado. O Crypto, de longe, vai ser o boneco mais forte do competitivo junto com a Raid. Falo junto com a Raid por causa do kit da Raid, né? A late game é muito forte. Mas, enfim, é basicamente isso. Basicamente isso. Mais alguma coisa pra testar com ela? Com ela em si, pra exterminar o vídeo, chat? Vocês querem mais algum teste? Alguma coisinha? Passa por dentro do vidro se pular? Passa. O vidro, na verdade, não é o vidro, né? É uma barreira mesmo. Faltam as skins, verdade, chat. Obrigado, mano, quem me lembrou. Obrigado mesmo quem me lembrou, velho. Vou então pras skins dela, né? Que faltou as skins aqui. Acabamento Premium. Ah, não achei que mudou tanto não, cara. Nossa, pra skin lendária. Nossa, não achei legal não essa aqui. Essa aqui é o mesmo estilo da outra, só que as cores já são mais, tipo, bonitinhas, né, velho? Vai ter um douradão aqui com azul, com um vermelhinho aqui. Essa aqui ficou mais bonitinha. Ah, essa aqui é linda, velho. Essa aqui é linda porque é a cara dela, né, mano? Olha isso, caraca. Essa aqui é bonitona, mano. Essa aqui eu acho que é a mais bonita, hein, chat? Essa Sari Sensari. É que essa aqui tem umas cores mais chamativas, mas, né? Pum. Essa aqui já é mais clean. Ah, eu curti muito esse estilo aqui, ó. Dessas duas aqui, ó. Ergulho Ancestral e Sari Sensari. Nossa, gostei muito mesmo. Só que eu não achei que as skins delas foram, tipo, pá, assim. Você fala, caraca, velho. Mas achei interessante. Verdade, vamos ver os banners. Deixa eu só tirar a câmera aqui. Corte preciso. É na parte dela de engenharia, né? Também, as ferramentas aqui. Sob medida. Caraca, mano. Os banners são bem bonitos, todos. Todos os banners muito legais. Olha que da hora. Todos os banners muito legais, né? E as poses aqui animadas, vamos ver. Ok. Ah, tá. Achei que era matar o Kiteni, velho. Encaixou a perna. Beleza. Ah, da hora. Essa aqui é da hora, hein? Ah, essa aqui é a melhor, mano. ABC ali. Ah, ABC é a melhor que tem, mano. Ah, mano. Ela tirou o chiclete do pé, velho. Ah, não, chat. Eu já não sei se é melhor, não, mano. Ela tirou o chiclete embaixo do pé e comeu, chat. Finalizações. A gente já viu no trailer, né, dela? As duas lá no trailer de gameplay. Tem piedade. Nossa, essa aqui é da hora, velho. Essa é legal, mano. As duas são legais. As duas são legais. É isso, chat. Então, acho que finalizamos o nosso vídeo aqui da Rampart. A gente testou um pouquinho a Volt também. Acho que é melhor testar na gameplay em si, mas já deu pra sacar como funciona a arma. Não tem turbo compressor. Ela não tem aquele início mais lento ou início parado, igual a da Havok. Achei interessante. Achei também que ela vai ser nerfada em breve, provavelmente, porque tá mais forte que a 9.9. É isso. Então, deixe seu like. Espere por mais vídeos. Muito obrigado. Valeu, então. E falou. E ato o vídeo. Tchau, tchau.